Realmente a gente fica muito chateado pelo resultado, haja vista que é uma competição curta, difícil e a gente tem que pontuar o quanto antes, mas a equipe ao mesmo tempo eu saio feliz e satisfeito com a equipe pela postura, pegamos aí um dos gigantes do futebol brasileiro, uma das equipes que mais investiu nesse início de temporada, com um grande treinador, com grandes jogadores, com uma grande estrutura e a gente conseguiu equilibrar forças, principalmente no primeiro tempo, a gente teve vários momentos ali com um capricho maior na hora de definir a jogada, a gente poderia ter feito o gol e ter virado o primeiro tempo ali com uma sorte um pouco melhor, mas são situações do futebol e no segundo tempo a proposta de jogo era tentar manter a mesma postura, mas infelizmente a gente acabou pecando numa saída de bola ali e com um time com a qualidade do Palmeiras você não pode errar, quando você erra é quase que fatal numa situação daquela ali e eles fizeram o gol, mas mesmo assim a equipe não se abateu, a gente tentou arriscar um pouquinho mais com a saída do Serginho, colocamos o Daniel, adiantamos um pouco mais o Dodô e a gente pelo menos até os 30 minutos a gente manteve mais ou menos uma postura igual do primeiro tempo, porém depois a gente perdeu o Lelê, já estava um pouco desgastado, sentindo um pouco também o tendão, a gente teve que fazer essa mudança e a gente não tinha o jogador com essa característica parecida com a do Lelê e no final ali a gente acabou propiciando algumas situações de contra-ataque para o Palmeiras, mas de um modo geral fica um alento, uma equipe que em relação à primeira partida cresceu, melhorou e eu espero que dentro da competição a gente consiga ter melhoras e que a gente também vá em busca de resultados positivos. Condé, você falou aí dessa questão das chances que o Botafogo teve, na última coletiva o Jones falou que se o time tem uma oportunidade ele não pode deixar a sua oportunidade passar, o Botafogo deixou algumas ali no primeiro tempo, você acredita que o time se apavorou ali quando teve a chance ou faltou o capricho mesmo na hora de finalizar? É um pouco de tudo, um jogo desse acaba o atleta na ansiedade ali de querer definir rápido da jogada talvez não faz a melhor escolha, porém a gente tem que entender também que do outro lado a gente construiu algumas jogadas, mas tem uma linha de defesa com muita qualidade que bloqueou as principais investidas nossas, mas ao mesmo tempo deixa um alento que nem sempre a gente vai conseguir, a gente vai enfrentar equipes com esse nível de qualidade, então eu acredito que com o retorno de mais alguns atletas hoje movimentou pouco, mas é um atleta que eu tenho certeza que vai ser muito útil, que é o caso do Everton Heleno, a gente talvez aí ganha mais algumas opções aí, o Marcos Martins para lateral, o Diego também pode fazer essa linha da frente, nós começamos a ter boas opções, o Bruno Moraes que apesar de não estar inscrito na primeira rodada, mas ficou a semana inteira em tratamento, estava sentindo um pouco o joelho, um pouco sem ritmo, eu acredito que esses atletas com um bom ritmo de jogo vai dar uma resposta melhor do que deram hoje. Você já projetando aí o Marcos Martins, quem sabe para o próximo jogo, o Léo Condé, você conta com ele para já iniciar jogando, pelo menos no banco de reservas, e já falando desse adversário, o Novo Horizontino, adversário que vem forte, quatro pontos, venceu na estreia, empatou com o São Paulo fora de casa, pelo que você viu contra o Palmeiras, como você já disse que te agradou também, você acredita que o Botafogo pode enfim conseguir os seus primeiros pontos? Então, a questão do Marcos, ele já vem fazendo a transição do departamento médico com o departamento físico, vai depender da resposta que ele vai dar nos treinamentos de amanhã e terça-feira, é um jogador importante, apesar do Diego ter feito uma boa partida hoje também, mas a gente fica com a opção ali de trabalhar com os dois naquele lado ali também, o Everton Heleno, a gente passa a ganhar boas opções e com certeza esse jogo do Novo Horizontino, a gente encara ele como uma verdadeira decisão, que é muito importante nesse momento agora, mais do que jogar bem, a gente conseguir buscar os pontos, senão daqui a pouco vai passando o campeonato, fica para frente, para frente e não podemos adiar mais, é claro que a gente respeita muito a equipe do Novo Horizontino, estreou bem com vitória, fez um bom jogo ontem contra o São Paulo no Morumbi, mas a gente jogando aqui no nosso estádio, contra uma equipe de nível de investimento parecido com o nosso, não resta dúvida, para a gente buscar algo grande dentro da competição, nós precisamos matar esses jogos. Quando é, duas derrotas, para ter quarto e o futebol é dinâmico, essas duas derrotas atrapalham a que ponto a pressão em relação ao seu trabalho dentro do Botafogo? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para a diretoria, eu estou fazendo o melhor trabalho possível aqui dentro do Botafogo, é uma equipe que foi toda ela remontada, mês de dezembro, muitos jogadores chegando, eu estaria preocupado com o desenvolvimento do meu trabalho se não tivesse evolução, mas de uma partida para outra a gente percebeu a evolução, é claro que o futebol se vive de resultados, já há muito tempo que eu faço e que eu sou treinador de futebol a gente sabe como funciona, mas é claro que eu estaria muito preocupado hoje com pressão se a gente não tivesse realizado uma boa partida. Então eu acredito que a gente, dentro dessa linha de trabalho aí, com certeza a gente está mais próximo de conseguir um resultado positivo do que se de repente a gente tivesse uma equipe hoje que não tivesse construído um bom jogo. Condé, fazendo uma análise daquilo que o Botafogo apresentou lá em Bragança e daquilo que o Botafogo apresentou hoje, considerando os resultados que a derrota, tanto de 2x0 lá como de 1x0, que perdeu da mesma forma, mas tecnicamente e moralmente você vê que o Botafogo conseguiu se reabilitar daquele futebol que não foi tão convincente lá em Bragança, futebol que deixou muita gente preocupada, o próprio Tiago Cardoso lá oscilou um pouco hoje, foi muito bem na partida. Você entende dessa forma também que o Botafogo, pelo menos moralmente, se reabilitou? Ah, sem dúvida, a gente, todos sabem, nós enfrentamos hoje, apesar de ter iniciado os trabalhos um pouco depois, mas pegamos hoje um dos gigantes do futebol brasileiro, uma equipe que vai jogar contra qualquer equipe de ponta aí do futebol brasileiro e vai, só um minutinho aqui, perdão. Pô, já estão querendo me derrubar aqui. Desculpa, vamos lá. Então, a equipe consegue dar uma resposta positiva, mas a gente sabia, como eu falei no início da coletiva, não tem mágica. A gente é uma equipe que, é claro que o campeonato é curto, a gente tem esse entendimento, a gente tem que reagir o quanto antes, mas o complicado é quando você não vê um desenvolvimento. A equipe hoje mostrou uma boa postura de posse de bola, agressividade na marcação, talvez aqueles últimos 30 metros ali que a gente perdeu um pouco de força. Mas, em relação à primeira partida, a gente melhorou, vem sim um ganho de confiança, apesar de todos estarem muito chateados pela derrota, mas, ao mesmo tempo, ficou aí um alento para o restante da competição. Condé, eu não sei escabonar, eu não sei subdividir o percentual de importância disso, mas eu sei que o futebol é feito de questão física, questão técnica, tática e emocional. Os jogadores ou grupo sentem algum tipo de obrigação de vencer o Lobo Horizontino, por ser um campeonato muito curto, vai para a terceira data e são apenas dois, e o quanto isso, se houver, precisa ser trabalhado para não prejudicar? Todos aqui são profissionais do futebol, todos os atletas sabem o grau de dificuldade que é a competição, é um grupo muito experiente, eles têm ciência disso. É claro que tudo não pode passar do limite, uma coisa é você saber da responsabilidade que é, mas não deixar passar do ponto, porque daqui a pouco você joga pressionado, nervoso, você vai errar lance que normalmente não erra. Então você tem que jogar concentrado, com responsabilidade, mas tudo dentro de um limite, porque também vamos pegar um adversário qualificado, que investiu muito, se caso a gente sair de qualquer maneira, sem organização, para cima da equipe do Novo Horizontino, que tem um contra-ataque muito forte, muito rápido, a gente pode ter dificuldade na quarta-feira. Então nós vamos trabalhar, é um grupo que está se conhecendo agora, mas já se mostrou com um entendimento bom entre eles, e eu acredito que se a gente conseguir administrar bem essa responsabilidade, a gente tem tudo para conseguir repetir uma boa partida que a gente fez aqui hoje e com resultado positivo, assim, eu espero.